E aí galera com mais um vídeo aqui, confira agora a programação de lives para este sábado dia 28 de agosto Se faltou alguma live você pode deixar aí nos comentários galera e também já me segue no Instagram O Instagram que tá mostrando aí na tela, segue lá galera, confira agora as lives de hoje, se é mais enrolação E às 14h lá no Instagram da Ivete Sangalo, rola uma super live galera com a Ivete Sangalo e a participação da banda Eva E muito mais a partir das 14h lá no Instagram da Ivete Sangalo E às 17h rola uma super live solidária com Cirane Cirino, Duquinha e muito mais Você não pode perder a super live solidária galera, já comenta aí qual é a sua melhor live por este sábado Escreva aí nos comentários e a partir das 18h rola uma super live aniversário de Tamandaré Com Devinho Novaes, Edson Lima e muito mais participações, você não pode perder Confira a próxima em seguida e ainda você vai curtir uma super live mais esperada por este sábado A super live Barretos 2021 galera, com Wesley Safadão, a Simone Simaria E também você vai curtir César Menotti e Fabiano e Matheus e Cauã galera, uma super live você não pode perder Mas e aí, vai perder essa super live? Já comenta aí se é a sua melhor live por este sábado E ainda você vai curtir também a super live Boteco do Beto Barbosa A partir das 21h também vai rolar no Youtube galera Então é isso galera, são as principais lives de hoje Sabadão, dia 28 de agosto de 2021 Se faltou alguma live, claro que você pode deixar aí nos comentários galera E também quero saber de qual cidade você tá assistindo esse vídeo Escreva aí nos comentários galera, deixe seu like para fortalecer o nosso canal Um abraço a todos e até o próximo vídeo Um abraço a todos e até o próximo vídeo Um abraço a todos e até o próximo vídeo E aí 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 E aí